E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal! Hoje eu resolvi mudar e hoje eu tô aqui pra testar este bonito aqui que é o shampoo de limpeza cosmética da Camaleon Colors É um shampoo anti-resíduo que faz a limpeza da cor Desbota a cor do cabelo pra você poder trocar de cor Ele diz aqui que melhora a deposição da coloração ou seja, ele faz uma limpeza profunda retira o excesso de pigmento que ainda resta no cabelo e ajuda pra que a próxima coloração penetre melhor Ele diz aqui pra aplicar com o cabelo úmido e aguardar uma hora utilizando toca térmica Eu penteei o meu cabelo pra ficar mais fácil a aplicação E antes disso, deixa eu dar uma bela mostrada aqui pra vocês de como é que tá a cor pra ver se realmente vai desbotar legal se vai tirar realmente este excesso de tinta Olha só, você vê que as pontas já estão bem claras, né? Em relação à cor da raiz Mas ainda tem bastante roxo aqui nesse cabelo, né? O rosa também, né? Apesar de estar bem desbotado Aqui embaixo tá com bastante roxo, ó Enfim, vamos ver no que que vai dar Vamos ver se ele realmente vai ser diferente de uma decapagem de uma remoção de tinta com shampoo qualquer Gente, ele é bem líquido Ele é bem, bem líquido Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó Tá vendo aí, ó? Já escorreu tudo Tá aqui na outra mão, ó Ele é muito líquido Bora aplicar então Bom, gente, terminei de aplicar Eu vou dar uma massageada E eu já tô sentindo um pouco de diferença em relação a um shampoo comum Porque se você aplica um shampoo normal pra fazer esse tipo de decapagem, né? Esse tipo de desbotamento O cabelo fica bem seco Você sente que ele não fica assim maleável E eu tô sentindo que esse shampoo Dá algum tipo de hidratação Eu não sei se ele vai funcionar como decapagem realmente Se ele vai desbotar o cabelo Mas ele dá uma sensação de cabelo É... macio Sei lá, ele não deixa o cabelo ressecado Inclusive ele até meio que desembarassa o cabelo E isso foi uma coisa muito interessante Mas não vamos nos precipitar, não é? Então eu vou dar mais uma massageadinha E vou colocar a toca técnica Prontinho, galera Eu vou aguardar então uma hora Que é o que diz na embalagem do produto E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado E contar o que eu achei Até já! Tô de volta, galera E olha só como ficou o meu cabelinho Eu consigo notar aí uma diferença Olha só, ele deu uma boa desbotada Aqui ó, a parte de baixo tá Um rosê bem clarinho Comparado ao que tava Eu acho que mudou bastante E aqui na indicação diz que você pode utilizar então Antes de fazer a coloração Ou você pode utilizar pra remover pigmento Pra ajudar a desbotar o cabelo Que foi esse jeito que eu mostrei pra vocês Deixando aí pausar no cabelo uma hora e tal Eu tenho um vídeo aqui no canal Que é muito acessado Onde eu mostro como desbotar o cabelo Como remover completamente a cor do cabelo Utilizando apenas shampoo Claro que esse método não funciona de uma vez, tá? Ele funciona depois que você faz várias vezes o processo Inclusive eu vou deixar aqui nos e-cards Pra vocês darem uma olhada nesse vídeo E este shampoo aqui Ele serve pra exatamente a mesma coisa A diferença dele Pra um shampoo tradicional Que pode ser de resíduo ou não É que ele dá uma leve emoliência Na hora que você tá aplicando Eu acho que ele rende bastante Você consegue espalhar melhor Do que se fosse um shampoo comum Mas o resultado com relação ao shampoo comum É praticamente o mesmo, gente Pra eu conseguir remover toda a cor Eu ia ter que fazer várias vezes, tá? Não é legal fazer uma seguida da outra É melhor fazer, tipo, em dias diferentes Sempre hidratando o cabelo depois Sempre tratando Que ele remove sim os pigmentos Mas como eu disse, é gradual E é da mesma forma que aconteceria Com outro shampoo qualquer Outro grande diferencial Com relação aos demais shampoos É que ele é vegano Além de não possuir parafina líquida Óleo mineral Parabéns, derivados animais e corantes O shampoo de limpeza cosmética Da Cavaleon Colors Está super aprovado Eu gostei bastante Apenas deixo a ressalva Que esse shampoo aqui Com relação ao resultado final Não é assim tão diferente De um outro shampoo qualquer, ok? E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação É só deixar aqui embaixo nos comentários Que eu sempre respondo Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo Se você gostou Beijinhos ainda E até o próximo vídeo Tchau, tchau